Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de exercício de trombose? Bom, eu trouxe aqui um artigo que é um artigo bem interessante, que ele fala sobre o risco de atividade física e de trombose. Eu sou a doutora Fernanda Santos, se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva e ative as notificações, que toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui pra você. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai achar interessante. Na verdade, o artigo não vê se você faz atividade física, aumenta o risco de trombose, mas na verdade ele vê que quem fazia atividade física antes de ter um evento tromboembólico tem uma menor chance de morrer. Não previne recorrência, né? Então, por exemplo, se você teve uma trombose, você pode ter mais chance de ter outra e fazer atividade física não diminui essa sua chance. Mas se você teve a trombose e fazia atividade física antes, então você tem menos chance de morrer. Provavelmente porque você deve ser uma pessoa mais saudável nos outros aspectos da vida também, né? Mas o artigo pessoal fez essa correlação. Eu acho engraçado esses artigos de correlação porque eles ficam vendendo uma ideia, né? Aqui, na verdade, ele não avaliou se, por exemplo, a gente recomendar atividade física depois da trombose tem algum impacto na vida do paciente. No geral, assim que o paciente pode melhorar, ele tem uma tendência, depois de ter um evento tão grave como uma trombose, é tentar ter hábito de vida mais saudável, né? E tentar ficar mais dentro do que a gente conhece como saudável. Um outro estudo que eu também trouxe é um estudo que avalia se a existência de um trombo residual aumenta o risco de retrombose. Então, sim, o estudo ele conseguiu achar essa correlação. E é uma correlação que a gente vê muito na prática, né? Então, se fica um fatorzinho de risco, que seria aquele coagulinho que não derreteu totalmente, então tem mais chances de ter uma segunda trombose. E, particularmente, eu tenho uma tendência a fazer uma anticoagulação mais prolongada nesses pacientes.